Fala pessoal, todo ano rola o Logitech Jet Challenge, onde a gente tem várias equipes se enfrentando no campeonato realizado aí pela Logitech, que vem cada vez mais se consolidando aí também no nosso cenário de esportes aqui no Brasil. São diversas modalidades, você pode tanto participar como também acompanhar e assistir esse jogo de alto nível sempre, beleza? Se você quiser saber mais informações, tem o link aqui na descrição. Salve, salve, salve pessoal, Eric aqui, né? Vamos falar finalmente aquela listinha, aquele momento que todos esperam, aquele momento que todos aguardam durante o Mundial aí, né? Vamos trazer a nossa lista, a minha lista que eu faço, estou baseada na minha opinião, mas está de boa, inclusive que eu sempre recomendo a galera, cara, comenta a opinião de vocês aí, que eu vou ler de todo mundo também, né? Dos cinco melhores jogadores de cada rota chegando para esse Mundial aqui, né? Eu, inclusive, eu fiz todas essas listas na minha live, beleza? Lá na twitch.tv.br, eu decidi, né, essas cinco listas lá na minha live, então já está saindo, né, no meu canal de clipes lá, um vídeo um pouco mais longo assim, debatendo, trocando ideia com a galera, mas isso aqui já vai estar mais bonitinho, mais editado, mas se você quiser ver como que eu cheguei a algumas certas conclusões aí, vou estar recomendando o corte lá no meu canal de cortes também, beleza? Já dá uma olhada lá e se inscreva lá no meu canal de cortes também, tem muita coisa legal saindo e também no canal de cortes aqui do MySports, tá? Vou deixar todos os links aqui na descrição. E vamos começar pela top lane, né, rapaziada? Pra top lane, né, começando já em quinto lugar aí, geralmente eu acho que nem fazia colocação, acho que eu colocava, eu acho que eu só falava cinco nomes, mas não, agora é com colocação mesmo, em quinto lugar eu coloquei o Armut, beleza? Cara, por que eu coloquei o Armut e por que eu acho, né, que por mais que tem outros jogadores aí que muita gente acha melhor que ele, né, principalmente outros jogadores asiáticos, a gente tem, sei lá, Kena, Rascal, Fudge também é um jogador muito bom, tem vários outros nomes, o Alphire, né, por exemplo, tem vários outros nomes aí, mas na minha opinião o Armut é um jogador muito clutch, né, eu gosto muito, isso é um termo que eu uso bastante, né, eu acho que o Armut é um cara que em certos momentos importantes ele vem aparecendo bastante, né, ele vem jogando muito, ele jogou muito na final, por exemplo, contra a Fenerick, o que ele arrumou lá pra cima do Adam, né, ele engoliu o Adam completamente na final da LEC e isso pra mim tem um valor muito grande quando eu analiso um jogador, né. Fora isso, rapaziada, o Armut tem também a sua famosa carta na manga, né, que é o seu Wukong, né, durante todo o ano aí, durante todos os splits, os dois splits ele jogou 12 partidas de Wukong e ganhou 11, então o cara tem um 91.7, né, quase 92% de winrate com o Wukong. Então assim, ele tem esse campeão, né, que é o melhor campeão dele, que é uma carta na manga que ele gosta de usar e se você deixar aberto, ele vai usar num momento importante, né, numa partida de playoff, num jogo decisivo, num jogo valendo vaga, então assim, o Armut é um jogador muito bom, tem que ficar de olho nele, também é muito abusado, né, é um cara que é muito abusado dentro e fora de jogo, gosta de provocar, né, fala o que quer falar e tudo mais, então tem que ficar de olho nele, é um cara muito simpático e que tem um League of Legends de alta qualidade também, é um jogador turco, né, muito legal também, né, vem de uma região de wide card aí e vem jogando League of Legends absurdo durante esse ano. Muita gente lá na live, inclusive, discordou do Armut aí, tá, mas eu bati o pé e quis continuar com ele até o final, né. Vamos pro quarto nome dessa nossa lista aqui, que é o Flandre, né, o Flandre top laner chinês, já era um jogador muito bom, né, ele já fez vários milagres lá na LPL com outros times, é a primeira vez que ele tá vindo pro Mundial, é provavelmente a primeira vez que a maioria de vocês tá conhecendo o Flandre, mas como eu digo, já é um cara que vem jogando, né, um League of Legends honesto, um League of Legends bom há muito tempo, beleza, né, ele tem o Renekton aí como seu pick, né, que ele mais jogou, jogou bastante de Jace também, né, eu achei muito interessante também as estatísticas dele de Jace, né, ele tem 14 jogos com campeão, né, e 12 vitórias, então assim, um rate altíssimo ali com o Jace, né, e o Flandre é um cara que vem jogando aí com a EDG nesse ano, a EDG se reformulou, fez um time bom e fez um split muito bom. Ele teve certos altos e baixos, teve um momento da LPL que ele era pra mim, né, o melhor top lane da LPL em certos momentos ali, ele tava jogando demais, né, em alguns momentos, depois teve uma certa queda e tudo mais, mas fez o seu papel ali, inclusive, na final, enfrentando, né, o Nuguri, uma grande responsabilidade dele aí pra grande final, deu tudo certo e é atual campeão chinês, né, então merecidíssimo a gente colocar o Flandre aí nessa lista. Em terceiro lugar, rapaziada, tem um cara que, ai, 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 esse cara aqui, esse cara, eu não esperava, eu vou falar o nome dele, é o famoso Khan, o Khan é o seguinte, em momentos que a gente espera muito dele, ele acaba entregando pouco e em momentos que a gente espera pouco dele, ele acabou entregando muito, então, assim, o Khan nesse momento, ele tava talvez na sua pior fase da carreira, voltando agora, não deu certo no FPX ano passado, volta agora pra Coreia com o rabo entre as pernas ali, né, eu fiz muita piadinha falando que era o parceiro do Koma, que ele só tava voltando pra Coreia porque o Koma gostava dele, né, que a Dalmon até às vezes poderia ter ido atrás de outro top lane, mas resolveu trazer o Khan ali porque, né, eles já são parceiros de longa data. Aí, beleza, chega o Khan, então, pra trabalhar com a Dalmon, o super time vem pra poder substituir o Nuguri e, claramente, a Dalmon com o Khan não é a mesma Dalmon que era com o Nuguri, né, primeiro split, mesmo assim, eles ainda foram campeões da LCK com folga e quase venceram, né, o Emensai, né, eles perderam a final do Emensai por um 3x2, né, um jogo muito apertado ali numa série extremamente acirrada contra a RNG, né, mas o Khan nesse segundo split, ele deu, na minha visão, um step-up muito interessante, né, se você comparar o nível que o Khan apresentou no primeiro split, o nível que o Khan vem apresentando agora, nesse segundo split, ele melhorou bastante, né, tanto que no primeiro split ele tava sendo muito aquele cara, né, que a Dalmon tava colocando ele só pra jogar o Wixside, né, botando ele ali de Sion, né, inclusive Sion foi o pique mais, né, foi o campeão que ele mais picou durante o ano, ele jogou 25 vezes de Sion, né, jogou 12 vezes de Ornn também, né, o Enheit venceu 11 das 12 partidas de Ornn, tem que tomar cuidado com esse Ornn dele aí, porém, ele começou a jogar também muito bem, começou a voltar a pegar piques mais carries, né, e começou a fazer muito bem esse papel também, né, tanto com o GP, o Jace dele, que é muito reconhecido também, né, Gwen, Akali, Quinn, teve até jogo dele difícil, então assim, o Khan, na minha opinião, ele me surpreendeu muito nesse split, ele melhorou bastante, ele bateu mais no peito e chamou mais a responsabilidade aí nessa Dalmon, né, foi um dos jogadores também que vem jogando demais, né, na grande final ele fez uma final incrível, né, contra a T1, engoliu o Kena completamente, foi um cara que assim, foi muito clutch, né, nesses playoffs, jogou demais, então assim, é o que eu falei, né, é um cara que me surpreendeu muito, né, lembrando que o Khan, ele surgiu em 2017, né, que ele ficou muito famoso, quando ele venceu a LCK por aquela, né, jogando pela Longzoo, né, ele venceu a LCK em 2017, né, o segundo split, chegou no Mundial, ele não jogou tão bem, né, em 2018, eles venceram de novo, né, a LCK pela Kingzone e foram pro MSI, ele também não fez no MSI tão bom, então acabou que ele era um jogador, né, que tava começando, né, a criar essa mística aí, pra ser um cara que ele não desempenhava tão bem assim, né, no, em palco internacional, né, porém, no MSI, ele conseguiu fazer um bom MSI, fez uma boa competição, né, obviamente foi, não conseguiu jogar tão bem como o Xiaohu, né, que foi o grande nome daquele MSI ali, foi um dos grandes nomes da, da RNG durante o ano todo, né, é, não foi o grande nome do MSI, né, o Galo acho que roubou bastante a cena lá, mas assim, ele conseguiu jogar muito bem no MSI também, e agora, nessa LCK, ele tá jogando muito mais, então assim, cara, eu acho que o Khan merece, então, esse destaque aí, vindo em terceiro lugar na minha lista dos top laners. Em segundo lugar, temos ele, rapaziada, o cara que quando eu dei uma olhada nos status, né, continua com status incríveis ali da top lane, o Nuguri, o Nuguri foi o melhor top laner do mundo disparado no ano passado, esse ano ele conseguiu fazer, né, um bom ano com a FPX também, mas teve alguns certos altos e baixos, né, porém, quando eu dou uma olhada nos status, não tem ninguém no mundo que tenha status melhores ali que o Nuguri, né, eu lembro que na LPL, apenas o Deixai tinha status melhores que ele, pelo estilo que o Deixai jogava, de amassar seu oponente e tudo mais, mas olha, o Nuguri é um cara que ele fica em 80% dos jogos à frente em CS, aos 15 minutos contra seu oponente, né, então ele tem geralmente aos 15 minutos uma média de mais 13 de CS, ele também, aos 15 minutos, ele geralmente tem mais 560 de gold na frente do seu oponente, também tem mais XP, né, então é um jogador ali que ele amassa bastante seu oponente na lane, né, de todos os outros jogadores que a gente citou, ninguém tem status assim na lane phase até agora, né, o próprio Kahn, o Flandre, o Armut, eles não são jogadores que eles têm essa consistência de sair assim na frente na lane, né, a grande questão assim que o Nuguri, na minha opinião, não acabou pegando o primeiro lugar aí esse ano, que ele teve alguns certos altos e baixos, ele chegou até aí para o banco, ali naquele time da FPX, claramente é um dos momentos que ele estava, não estava se dando tão bem ali, né, o estilo de jogo dele, parecia que não estava encaixando muito bem com o estilo de jogo da FPX, isso inclusive foi um momento que a FPX até deu uma piorada, né, acabou entrando no top lane no lugar dele e tudo mais, e também, inclusive, né, na época falou, né, o Nuguri, ele falou que saiu porque ele estava doente e tal, mas era uma época que ele estava jogando muito mal, então foi assim, foi um pouco estranho toda a situação ali, ao meu ver, né, outra coisa também, que o Nuguri, na minha opinião, ele não foi um cara que se destacou tanto assim nos playoffs, né, principalmente ali na final, eu acho que ele ficou devendo um pouquinho ele individualmente, ao meu ver, então por isso, ele acabou ficando com essa segunda posição aqui para mim, beleza? Mas assim, se você pensar em jogador, na forma como que ele joga lane, da forma como que ele pressiona e tudo mais, né, o Nuguri provavelmente é o melhor top laner, mas o primeiro jogador é um cara que vai ter uma coisinha que eu vou trazer para vocês e vou explicar melhor para vocês entenderem por que esse cara ficou em primeiro lugar e não o Nuguri, beleza? Bora falar dele, bora falar do homem, bora falar do Xiaohu, né? Cara, por que que eu coloquei o Xiaohu em primeiro lugar aqui, rapaziada? Primeiramente, o Xiaohu, ele é, na minha opinião, um dos jogadores mais, né, inteligentes e criativos do League of Legends e eu não tô exagerando, né, eu acho que ele, assim, foi um jogador que teve, né, os status dele não ficam muito longe ali do Nuguri e, ao mesmo tempo, ele é um cara que, ele é um cara muito chato de jogar contra. E como assim chato de jogar contra, Eric, né? O Xiaohu é um cara que não importa a situação do jogo, ele é um cara que ele encontra jogadas que vencem a partida. Então, assim, por mais que ele, às vezes, tenha perdido a lane ou tenha saído o even na lane, o Nuguri é um cara que, ali por 35, 40 minutos de jogo, ele acha uma jogada que vai garantir o jogo pro time dele. Ele acha um punch ali que vai confundir todo mundo ali, ele encontra uma jogada pra poder parar o barão do time adversário. Então, na minha opinião, ele é um jogador muito inteligente, muito criativo, né? Eu não acho que, mecanicamente, por exemplo, ele é melhor que o Nuguri. Eu não acho que na lane phase ele é melhor que o Nuguri. A única coisa que eu vejo que o Xiaohu é muito melhor que o Nuguri e que, na minha opinião, ele entra aqui, é isso. Ele é um cara que ele encontra certas jogadas no jogo que essas certas jogadas, simplesmente, ele ganha uma partida com uma jogada e não importa a situação, né? Eu vi esse cara fazer a RNG vencer jogos que não fazia sentido a RNG vencer. Eram jogos que, assim, era pra RNG perder. A RNG tinha que só aceitar, acabou o jogo, vocês vão perder e tudo mais. Mas o Xiaohu vai lá e encontra uma janelinha e ele consegue abusar dessa janela de uma maneira, assim, bizarra. Então, é um jogador muito inteligente. Por isso que eu tô colocando ele nesse posto aí, né? Gravando vídeo, às vezes eu fico até, sabe, com vontade de trocar, né? Dar uma baixada no Xiaohu e colocar o Nuguri ali. A partir do momento que a gente vê, né, o quão dominante o Nuguri é na lane e tudo mais. Mas, batendo o pé ainda, até o final do vídeo com vocês, cara, tem que respeitar bastante o Xiaohu. O primeiro ano dele como top lane, o que esse cara já fez, né, é absurdo, né? Trazendo alguns status dele aqui, eu queria falar do Lucian dele, que ele tem 15 jogos durante esse ano como campeão e não perdeu nenhuma partida. Então, assim, tem que banir o Lucian do Xiaohu porque é muito complicado. Se você não banir o Lucian do Xiaohu, você tem que ter algum plano pra poder jogar contra ele. Fora isso, né, quando a gente olha também a Champion Pool do Xiaohu, tem até Oriana aparecendo ali no meio de tudo, né? Então, é um cara que tem uma Champion Pool ali um pouco diferente em certos momentos, né, porque ele era mid lane e também, né, ele consegue trazer vários campeões, como o próprio NAR, que é o campeão mais jogado dele. O Gragas dele também, né, ele fez, teve sempre um impacto muito grande no jogo. E o Lucian dele, como eu citei, né, tem que ficar de olho. Então é isso, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui, beleza? Lembrando aí que tá rolando o Logitech Jet Challenge, né? Logitech é parceiro do MySports. Vamos deixar um link aqui na descrição pra vocês poderem acompanhar um pouquinho mais, de poderem assistir os jogos, né, e acompanhar aí essas etapas finais do Logitech Jet Challenge, né? A Logitech tá sempre apoiando bastante o nosso cenário brasileiro e apoiando também aqui o MySports nessa cobertura do Mundial. Então, né, um grande abraço aí pra galera da Logitech. E você, comenta aí o seu top 5 de top lane, o seu top 5 dos top lane, beleza? Se você quiser ver como eu cheguei nesse resultado, tem um clipe aqui pra você poder assistir lá no meu canal de cortes. Se inscreva no canal e ativa o sininho que tem muito conteúdo bom pra sair. Um grande abraço, valeu e... Falou!